Fala aí em suas carniça. Tudo certo mano. Na moral, sem caô. Lancei a brava do Steak FF. Mano essa textura tá muito brava, então já deixa aquele likezão pra fortalecer o trabalho desse vídeo. E também se inscreve e ativa o sino das notificações, para nunca perder uma textura nova aqui no canal. Então vamos parar de enrolação e já vamos logo pro vídeo. Para você passar do encurtador é muito simples. Basta você ir aí na descrição e procurar a parte das instalações. Depois você clica nesse site. Quando aparecer isso você desce até aparecer essa opção. Aí você clica nela. Depois você vai ter que esperar esses 10 segundos. Quando carregar você clica duas vezes no obter link de baixo e pronto agora é só fazer o download. Mano pra você baixar a textura. Você vai ter que baixar o Zestiver. O link vai estar aí na descrição. Quando você baixar. Permita tudo que ele pedir. Aí depois que você baixou a textura. Entra no Zestiver. E procura a pasta download. Depois entra nela. Que vai estar a textura compactada lá. Aí você dá um clique nela. E depois em extrair aqui. Depois clica nessa pasta. E depois clica e segura nessa. Aí você clica em copiar. Clica em memória interna. E vai clicar em Android. Depois em data. E vai clicar em Android. Depois em colar. Quando aparecer isso. Clique em aplicar para todos os arquivos. Depois em substituir. Aí a textura já vai estar no seu Frey Fire. Agora vamos entrar e ver como está. Vamos lá. O cabelo dele vai estar na toca do prisioneiro. A máscara dele vai estar nas skins. Pegada chave ou na retaliação tóxica. O peitoral dele vai estar na skin. Camiseta de beisebol. A calça dele vai estar nas skins. Guarda imperial. Retaliação tóxica. Imperador romano. Calças de combate. E cowboy moderno. O tênis dele vai estar na skin retaliação tóxica. Tem o gelo angelical. No gelo padrão. Tá ligado né? Pra fazer aquelas clipadas insanas. Mas por hoje é só. Vai aí na descrição. Que vai estar o link para baixar a textura para vocês. Então falou meus crias. Fiquem...